Devo água na boca, né? E pra sobremesa, que tal um doce de gergelim? Conhecido pelos nordestinos pelo nome de espécie. Aqui vamos aprender o modo simples de fazer. Esse é um doce de origem portuguesa. Além de gergelim, leva castanha de caju, rapadura e leite de coco. Os mais antigos dizem que o doce é mais conhecido como espécie. O que vamos ensinar hoje é feito pela Glícia, que aprendeu com a mãe de uma forma mais simples. Anote as porções. Uma rapadura preta de mais ou menos 750 gramas. Um litro de água. Uma xícara de gergelim. Uma xícara de farinha de mandioca. 200 gramas de castanha de caju natural. Um copo de leite de coco. E uma colher de manteiga da terra. Tudo separado, vamos ao passo a passo. Numa panela, coloque a rapadura quebradinha com a água. Ela vai virar um mel. A rapadura preta é porque ela é uma fonte de energia e acoloração do sabor do doce, né? Que tem que ser um doce preto. Hora de torrar o gergelim. Simplesmente coloque numa panela quente e mexa. Quando ele estiver levemente dourado, acrescente a farinha de mandioca e continue mexendo. Agora, a Glícia vai levar tudo ao liquidificador. Depois da farinha batida, com o gergelim. Não podemos dizer que tem que acrescentar 100 gramas de castanha de caju natural. Dá uma leve batida e tá pronto. O mel de rapadura já está no ponto. Coe pra tirar os fiapinhos que ficam. A culinarista agora vai juntar tudo. O mel com a farofa batida no liquidificador. O pirão é feito aos poucos, acrescentando aos poucos. Porque se você acrescentar, jogar o ingrediente toda uma vez, ele vai empelotar e vai perder a beleza do pirão, né? Sem parar de mexer. Agora, o toque final. Acrescente o leite de coco e a manteiga da terra. Vá mexendo até desgrudar da panela. A minha bisavó fazia pra minha avó, tá? A minha avó, quando os filhos estavam pequenos ainda, a minha mãe comia o doce à espécie, né? Que era o único doce que eles ofereciam. Então, a minha mãe aprendeu. E da minha mãe, eu aprendi agora, né? Então, o doce tá aí. É um doce que vem de origens, de famílias, né? Você viu aí que o preparo desse doce não é difícil, né? Só é preciso mesmo ter cuidado na hora de consumir. Já que todos os ingredientes são bem calóricos, né? O gergelim, a rapadura, o leite de coco. O ideal seria consumir uma colher de sopa, mais ou menos essa quantia aqui, como sobremesa. E agora eu vou experimentar pra saber se toda essa combinação de ingredientes realmente é gostosa. Olha, Glícia, é um sabor diferente, mas é uma sobremesa interessante, viu? Eu gostei, você aprendeu direitinho com a sua família. Então, tá aí uma sugestão de sobremesa rica em nutrientes, diferente, mas bastante saborosa. Glícia, é um sabor diferente, mas muito saborosa.